Fortaleza segue investindo pesado e contrata jornalista ex-Globo, ex-filiada da Globo para produzir para o clube, super importante, e como o torcedor pode se beneficiar e ajudar o clube a partir disso, tá? Porque a nossa torcida, cara, a nossa torcida é sensacional e vem fazendo muito sucesso nas redes sociais, na arquibancada virtual, mais uma vez, a torcida do Leão no topo tudo isso e muito mais aqui no BL Salve, salve, nação Tricolor, me chamo Dudu Damasceno você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia todo dia conteúdo de torcedor para torcedor aqui, cara então chega se inscrevendo no botãozinho que tem aqui embaixo deixa o sino ativado e também o like, tá? deixa o teu like que me ajuda muito, me ajuda demais, tá? vamos falar de contratação, o Fortaleza segue contratando nem sempre é para o campo, né? nem sempre são jogadores, técnicos, essa parada que a gente vê mas agora é chegando gente para os bastidores ou nem tanto para isso, né? para dar as caras mesmo, tá? o Fortaleza vem investindo muito em conteúdo conteúdo exclusivo para o seu sócio torcedor o seu sócio digital para o online e a aquisição da vez foi Daniele Portela jornalista, ex-Sistema Verdes Mares ela já apresentou o CETV muito provavelmente você conhece ela vou trazer aqui o vídeo de apresentação que o Fortaleza publicou nas redes sociais os telejornais que eu apresentei muita gente lembra de mim das lives que apresentei para o Fortaleza mas se mesmo assim alguém ainda não lembra de mim agora a fama vem eu sou Daniele Portela nova apresentadora do online assina aí, me dá essa moral desafios, entrevistas, prêmios e muito mais tudo isso por apenas 6,70 por mês tá esperando o que? baixe o aplicativo oficial do clube e fique online tá aí a apresentação o vídeo de divulgação da Daniele Portela como já falei ela apresentou por muitos anos o que era o Jornal do Meio Dia depois do CETV Primeira Edição CE1 hoje apresentou inclusive ao lado do Luiz Esteves Luiz Esteves que também é o magão do meio dia ele também torce o Fortaleza a Dani também torce já vi ela já vi ela é complicado né já vi diversas vezes no estádio já vi na Argentina né quando o Fortaleza foi jogar na Sul-Americana ela estava por lá também ela acompanha o Fortaleza já há muito tempo e já tem também um certo tempo que ela apresenta lives que ela produz algum certo tipo de conteúdo para o Fortaleza só que não tinha um vínculo certinho né que deixava ela quase que exclusiva ela continua com o seu trabalho na TV Otimista mas também fica agora fixa no Fortaleza tá uma jornalista de muita qualidade digamos assim né uma jornalista muito tempo que sabe fazer as coisas enfim né uma coisa que o torcedor precisa né o torcedor precisa para receber conteúdo do clube né já tem lá uma equipe de marketing fantástica né o Bruno Oliveira que é meu parceiro aí o Bruno Oliveira que a galera até confunde perguntando se a gente é primo por causa da língua presa vai continuar no time e tal o Bruno não sai a Dani chega para somar tá isso é muito importante porque é conteúdo para o online né galera não sei se você conhece o online que é o sócio digital do Fortaleza como a Dani até citou a partir de seis e pouco por mês cara um valor ínfimo você tem muito conteúdo conteúdo quase que diário né os bastidores saem primeiro por lá câmera exclusiva de gol desafio dos atletas muito conteúdo que antes ia só para o YouTube agora vai para o online e depois chega no YouTube muita coisa chega muito antes por lá enquetes então faz teu cadastro no online se tu puder cara já ajuda muito o Fortaleza ou se torna sócio vou bater aqui mais uma vez para você se tornar sócio torcedor cara você que pode seja sócio do Fortaleza cara seja sócio do Fortaleza porque você sendo sócio você tem acesso a seis meses de graça do online tá então por R$20 por mês tu garante ali seis mesinhos de graça tem voucher tá tendo promoção cara seja sócio do Fortaleza seja sócio do Fortaleza que daqui a pouco o público volta cara daqui a pouco o público volta inclusive é assunto para outro vídeo né a CBF já está planejando sim o retorno do público está mais perto do que longe a gente pode até avaliar se é o correto ou não mas uma hora vai voltar então garante logo o teu sócio torcedor cara garante logo o teu sócio torcedor porque o Fortaleza está precisando de ti nesse momento só temos 12 mil sócios cara é um número muito pouco tá muito massa ver o Fortaleza no G4 tá tá muito massa chegar a gente de qualidade jornalista ex-Globo né ex-afiliado da Globo ex-Sistema Verdes Mares ex-TV Diário é massa mas isso gera custo então seja sócio para a gente ver um Fortaleza cada vez mais no topo porque falar de topo e falar de torcida do Fortaleza é meio que clichê e eu vou trazer até aqui ó nosso segundo assunto de hoje mas antes de ir para o segundo assunto nossa hashtag é online tá nossa hashtag desse vídeo é hashtag online O N L A e O N online seja sócio você também tá mas vamos aqui celebrar a nossa torcida aí o ranking de interações semanais divulgado pelo perfil oficial da Copa do Nordeste né é uma apuração que é feita por diversos veículos né um veículo sul-americano que agora esqueci o nome acho que é Despor Finanzas que ele divulga semanalmente é interação no Twitter no Facebook no Instagram arquibancada virtual que a gente tem né infelizmente ainda não voltamos aos estádios como eu falei mas olha aí a diferença absurda do Fortaleza para os demais tá isso aí são 1.24 milhões de interações na última semana tá o que me surpreende é o esporte né lá estava em processo eleitoral 1.06 em terceiro Bahia com 610 em quarto nosso rival com 540 pra vocês terem noção Fortaleza teve mais que o dobro de interações do que o rival mais que o dobro então assim é muita coisa nossa torcida é muito engajada não à toa o BL é o maior canal de mídia independente ligada a um só clube do Nordeste BL cara é o BL a TV Leão salvo engano é a maior do Nordeste também então assim temos um grande potencial em mãos cara temos uma turma apaixonada só que está precisando virar sócio eu sei que o momento econômico de muitos não está fácil isso é um fato e eu não falo para essa galera que não está podendo não mas muita gente pode eu vou bater nessa tecla o quanto eu puder cara seja sócio do Fortaleza seja sócio tenha direito ao online assista a Dani Portela por lá e bicho vamos vamos curtir esse momento a massa demais Fortaleza no G4 e depende da gente o que é que falta para você se tornar sócio sem ser grana sem ser grana e sem ser o estádio que por enquanto não tem como a gente te prometer o que falta para o Fortaleza fazer para você virar sócio me diz aí nos comentários de verdade de verdade sem brincadeira nenhuma diz aí nos comentários tá cara então é isso deixa teu like sempre interage nas redes sociais oficiais do clube tá aí ó esse número chama atenção cara esse número aqui você pode pensar sim do interações semanais dane-se não ainda não isso aqui para convencer um patrocinador do tamanho da nossa marca é sensacional sensacional olha a diferença dos dois times do estado você mostra aqui para os patrocinadores a gente consegue abarganhar valores maiores tá então nossa torcida cara nossa torcida me permitam o palavrão aqui vou dar uma de de Caio Ribeiro nossa torcida é foda nossa torcida é foda mesmo com tantos anos de sofrimento que ah vai lá de sofrimento falar sofremos muito em nenhum momento lá a galera abandonou era tanta interação quanto nas redes sociais eram estádios lotados era sócio lá em cima inclusive no certo momento da série C a gente tinha mais sócios que hoje bora lá bicho faz teu sócio se você pode faz teu sócio o vídeo foi basicamente para celebrar e para suplicar para você se tornar sócio torcedor basicamente foi sobre isso encaixei os assuntos aqui para poder fazer sou sócio se você pode seja também tá deixa teu like se inscreve compartilha e é isso cara é isso não seja membro do BL não hoje não hoje estava pensando em tornar membro e não é sócio seja sócio primeiro beleza um abraço até a próxima e valeu valeu